Agora vamos com a jornalista Daniele Simões, direto da redação da Divisão de Comunicação da Câmara. Dani tem mais informações sobre as notícias do Poder Legislativo osasquense que ganharam destaque na imprensa regional. É com você, Dani. Olá, amigos da TV Câmara. Hoje a gente vai estrear um quadro muito bacana aqui no Câmara Notícias, que é o direto da redação, onde a gente vai trazer tudo o que foi produzido pela assessoria de comunicação, os conteúdos que nós produzimos para as redes sociais, para o site da Câmara e também os textos que nós encaminhamos para os veículos de comunicação aqui da nossa região. Essa semana foi de muito trabalho, nós tivemos vários eventos, inclusive eventos simultâneos, que aconteceram tanto aqui na Câmara quanto fora da Câmara. Na segunda, terça e quarta-feira, dias 13, 14 e 15, a gente realizou o Seminário da Família, que foi o primeiro seminário municipal das famílias e as nossas equipes se dividiram para poder fazer a cobertura. Aconteceu também a homenagem ao sambista Luiz Tamborilando, aconteceu a homenagem à União Umbandista da região oeste. Tivemos também a sessão solene em homenagem ao Dia do Gari, que aconteceu no último dia 16, um evento muito bacana lá no Fundo Social de Solidariedade. E nós tivemos presentes para fazer a cobertura toda a equipe de comunicação, eu, o Daniel, o Rodolfo Blancato, o Ricardo, que é o fotógrafo, o Maurício Viel também participou da cobertura fazendo fotos, o Eudes também fez fotos para a gente, além do pessoal da TV Câmara. Então foi uma semana bastante movimentada, com a produção de muito material para todos os veículos de comunicação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o material que foi veiculado aqui nas mídias da região. Vamos começar com o jornal Correio Paulista, que traz duas matérias muito positivas aqui para a Câmara Municipal. A primeira delas é Ribamar leva mutirão Amor por Osasco ao Jardim da Abril. O Ribamar solicitou ao prefeito e os serviços de mutirão foram levados para aquela região. Outra matéria que o Correio traz é Ribamar avalia positivamente dados do Tribunal de Contas sobre os custos per capita das câmaras municipais. O Tribunal de Contas do Estado fez um levantamento para mostrar o preço das câmaras, o quanto que as câmaras custam para cada morador. É o custo per capita. E a cidade de Osasco tem uma das câmaras mais baratas aqui da região oeste, só perde para a cidade de Carapicuíba. Vamos destacar também o Jornal Diário da região, que é o jornal mais importante da nossa região oeste, que traz uma matéria sobre o vereador Ricardo Silva, que ele quer que a guarda use drones para auxiliar no combate à criminalidade aqui na cidade. Essas foram as informações que a gente destacou hoje. Eu espero vocês na semana que vem. É com você, Meili!